Que menino mais feio da porra! Você achou que ia falar bonito? Não, eu sabia que você ia falar feio, você não mente pra você mesmo. Viemos devolver a bateria da GoPro que a Thalita tinha estragado, né? Eu não, você estragou ela. Mas não estragou, então vamos devolver. Dia antes do furacão, então ela tá doa Walmart. Agora estamos de volta com a profissão de tempo aqui da Thalita. O furacão vai vir mais ou menos domingo para segunda e até terça-feira. Ele vai destruir igual você tem que destruir a minha vida? É, basicamente. Ele vai vir pra destruir tudo? É. No Brasil, se comprar uma bateria dessa, você tem como devolver? Acho que não. Igual sua mãe, né? Peguei você, agora não é aceita de volta. Não, minha mãe não já falou. Não casou ainda não, mas já depois de 5 anos de namoro já era. Não tem como retornar lá não? Não tem como retornar não. Tem como quebrar e aí, né? Joga fora, mas devolver não tem como não. Perdeu os meus 5 anos da minha vida. 5 e o resto, né, se você não quebrar. Mas, na verdade, nós estamos aqui pra achar um donut pra Thalita, porque ela comeu nada até agora. 1h48 da tarde e não comeu nada ainda. Ela está salvando os macros dela pra poder comer um donut. É verdade ou eu estou mentindo? É verdade. É verdade e não minto. Ah, tudo bem? Vamos lá, macho. E aí? Estou fazendo bagunça aqui, ó. Estou filmando. Ela está decidindo se vai casar comigo ou se ela vai comer um donut. Acho que vai ser um donut. Acho que vai ser a caixa de tona. Gente, continue assim me montando. Obrigado, cara. Obrigada. Eu casei com o donut muito antes. Tem um carro atrás. A polícia ali na frente, cabeçuda. Desculpa. Desculpa. Vamos lá. Achei que está buzinando pra ela. Olha lá. Todo mundo está buzinando. Não, não prende a polícia. Ah, tá bom. Não, a velha. Deixa eu explicar. Eu estava parada assim, ó. Num canto que o carro só vai de um lado. E eu estava parada. Não tinha porque ela buzinar pra mim. Ela foi e buzinou. Aí ela fez assim, ó. Eu fui e fiz assim, ó. Ela te deu um e você deu dois. É dois, bro. Sai fora. É aquele negócio. Quando a pessoa te dá uma cara pra bater, você bate nas duas. Você bate nas duas? Ai. Velho, pra cima de mim só basta o Ronaldinho. Nossa, eu tenho que ir pra casa tomar banho. Meu sobaco tá molhado, olha só. Eu vou ter tomado banho sexta-feira. Hoje é segunda. Comprou os donuts, comprou um café gelado e vai levar. Vai colocar uma marmitinha pra você levar pro cinema assistir um filme comendo donuts? Não, eu vou comer uns dois aqui e um antes cinema. Ué, mas eu tenho seis. E eu? Você falou que não queria. Tava brincando, né, Thalita? Minha mãe me ensinou que não é pra brincar. Não devem brincar com o público. Agora nós estamos indo no cinema de novo, né? De novo, de graça. Porque nós temos o plano de pagar 20 dólares por mês e assistir quanto filme quiser, ilimitado. Quanto filme que dá, ilimitado? Ilimitado dá muito filme. É? É, se você for assistir, é muito. É muito filme, né? Nós estamos indo agora tentar assistir novamente Hobbs & Shaw. Pela primeira vez que nós somos, nós pagamos, porque não tinha o programa ainda, o plano. E ele dormiu. É verdade. É verdade. A Thalita dormiu e eu dormi. Oh! Valeu! Bate palmas, Thalita. Agradece. Uh! Agradece. Muito obrigado. Valeu! Valeu! Não! 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 Ele estava escorrendo. Ele estava ali, pegou nossa cara. Nossa, você está sentando. Xinga ele, Thalita. Xinga ele, Thalita. Xinga, Thalita. Não, vamos ver. Tá xingando? Nossa. Quantos minutos até você dormir, Thalita? Não, estou brincando. Não estou cedo. Daqui a umas meia hora? Não, meia hora, não estou de me ajuda. Não! Não! Estou descansando as vezes. Preciso de colocar a lente nesse lado. Eu tenho que descansar um pouquinho. Eu tenho que descansar um pouquinho. Eu tenho que descansar as minhas olhos. Ele burra. Ele realmente burra. E aí? Como foi o sono? Não, não dormi muito, não. Você dormiu só na parte que você já tinha assistido, né? Foi. Literalmente. Depois eu acordei e fiquei. Ficou de boa? É. O filme foi bom. No começo estava engraçado. Aí no final não começou... Não teve tanta piada no final, né? Eu acho que eles perderam. Agora nossos vídeos no começo... No começo você é bom, mas chega no final você fica assim... Por que eu estou assistindo ainda? É. Porque acredito que eu desliga a câmera. Acredito? Você está falando que eu acredito. Desliga a câmera. Desligar a câmera? Eu sei que você está filmando ainda. É. Se você não fosse minha namorada, eu seria solteiro. A minha felicidade se resume nesse momento. Quando o capeta está dormindo. É. É. É.